Querida Família Gerando Vidas, a você todo o nosso carinho, todo o nosso amor, toda a nossa gratidão. Deixe aqui o seu pedido de oração. Queremos levar ao coração do Pai todas as suas intenções. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos, Jesus Mestre que dissestes, onde dois ou mais estiveres reunido em meu nome, eu ali estarei no meio de vós. Fica conosco Jesus, para que assim melhor possamos meditar e comungar a tua palavra. Ora, oremos. No Evangelho de hoje, vamos ler Romanos 8, 32, 35, 37. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Amém. Querido irmão, querido irmão, querida irmã, Deus nos amou tanto que deu o seu único Filho por amor a nós. Nós precisamos anunciar esse Cristo ressuscitado, vivo, entre nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai querido, Pai amado, nesse momento eu te peço, Pai, por toda a família gerando vidas, por cada pedido de libertação, por cada pedido de cura, por cada pedido de oração, em tuas mãos, Pai, eu quero te entregar o teu filho Márcio dos Santos e a sua esposa Eliana de Castro. Pai, eu quero te entregar esse câncer, Pai, em tuas mãos, que o Senhor possa fazer milagre na vida dessa tua filha, Pai. Cura, misericórdia, Senhor. Quero também, Pai, te entregar em tuas mãos, Luiz Paulo, que faz o pedido de emprego, Leonardo Vicente, que pede oração pela família, pede por um emprego e também pede oração pelo gerando vidas. Quero te entregar também, Pai, em tuas mãos, a tua filha Joelma, que pede orações e emprego. Pai, querido, entrego também, em tuas mãos, o teu filho, Wagner Cristiano, que pede oração pela família e emprego. Entrega a tua filha, Kelly, que pede oração, Pai. Pai, em tuas mãos, eu te entrego cada pedido, cada necessidade. Te entrego também a tua filha, Maria Fontes, que faz o pedido de emprego e oração. Peço também pela sua filha, Cláudia Maria, que pede proteção pela família. Por sua filha, Michele, Pai, visita esse lar nesse momento, que pede proteção pelas famílias e proteção pelos desempregados. Senhor Jesus, que o Senhor possa rolar cada pedra na vida desses meus irmãos. Eu te peço também, Pai, por essa tua filha aline, pelo seu casamento, pelo seu filho, Pai, cura cada ferida aberta. Reconstrói tudo aquilo que foi destruído. Eu te peço, Pai, reconstrói esse lar. Que o Senhor possa devolver a paz e a esperança de cada família. Que o Cristo ressuscitado liberte esse meu irmão do calvário da violência, do calvário da maldade humana, do desemprego, Pai, do calvário da fome, da indiferença, do calvário dos vícios, das drogas. Que a paz, da ansiedade e da depressão, Senhor, que a tua cruz traga para nossas vidas cura e libertação. Querida família gerando vidas, que o Senhor te cure conforme a tua fé acredita. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Fique em paz e que o Senhor nos abençoe. Amém.